Olá a todos os amigos e amigas do acervo do seu Zé, aqui quem fala é a Babi. E para você que está chegando aqui agora no acervo, se inscreva, faça parte do acervo do seu Zé no YouTube pessoal. Ative o sininho que está aí embaixo e também assinale em todas as opções para você receber justamente os vídeos que são lançados durante a semana inteira aqui no acervo do seu Zé. Bom pessoal, para quem ainda não tem noção do que é Exu ou a falange de Exu na Umbanda, tem vídeos no canal explicando. Para a gente não ficar perdendo muito tempo e ir logo para as mensagens espirituais, as mesmas que o pessoal tanto gosta, Eu vou colocar agora aí na tela uma imagem. Nessa imagem você vai ter três números, bem como três, no caso, imagens ilustrativas, claro, e representativas de três Exus, tá? Tudo que você tem que fazer é dar uma pausa no vídeo e escolher com calma, no caso, o seu número, bem como a imagem representativa. E para você que está com pressa, eu até entendo, né? Já fica no vídeo para você, no caso, ouvir a mensagem respectiva. Bom, vamos logo então às mensagens. Para quem escolheu o número 1, nós temos aí o Exu do Ouro. O Exu do Ouro, ele traz uma energia de magnetismo, prosperidade, ambição e satisfação. Esse mês, procure atrair para si mesmo os melhores sentimentos e as boas energias das pessoas. No caso, você tem que agir como se você fosse uma peneira. Só peneire o que realmente servir para você. O que não servir, você vai ter que jogar fora, ou seja, as energias negativas. Não se alimente de problemas alheios e muito menos rancores causados por terceiros. O ideal é lutar pelos seus objetivos e suas metas. Todos sabem que nunca se alcança tudo de uma vez, né? Pois sobem um degrau de cada vez. E é assim que tem que ser, sem pular as etapas. Tudo no seu tempo. Se hoje você chora e luta, amanhã você vai colher todos os frutos da sua batalha. Tenha fé que as coisas vão melhorar. Para quem escolheu o número 2, o número 2 é o Exu Marabô. Está sendo representado pelo misticismo, os desejos, a introspecção, bem como a reflexão. Esse mês está voltado para o misticismo, claro. Energias positivas e também energias contrárias. Tenha cuidado com elas, porque as mesmas vêm com tudo em seus caminhos. Use a sua intuição ao seu favor nesse momento. Busque o que você almeja aproveitando as energias que estiverem justamente ao seu favor, hein? Momentos bons, momentos ruins. Aproveite um tempo para se distanciar um pouco do mundo aí fora. Ou seja, para refletir sobre o seu ano. Sobre o que você tem feito de bom para melhorar as situações negativas. E para quem escolheu o número 3, o número 3 é o Exu Pinga Fogo. O Pinga Fogo traz consigo direcionamento, oportunidade, renovação e a busca pela paz. Um mês quente e energético à vista. Muitos atritos e situações a serem resolvidas. Aproveite as chances que a vida te dará para resolver as problemáticas que estão esperando uma atenção sua. Não protele mais o que é para ser resolvido de uma vez por todas. Procure aceitar também as mudanças que serão propostas nos seus caminhos sem questionamento. Existem cortes que sempre vêm para o seu bem. Nada é mais valioso que a sua paz interior e estar de bem com a sua espiritualidade. Bom pessoal, eu espero que as mensagens ajudem vocês de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seu amigo. Eu vou ficando por aqui, vou deixando um grande asha a todos. Até o próximo vídeo, galera! Tchau! Tchau! Tchau!